Um segundo para o Snap, saiu a tempo o Snap, não teve falta, o Dino lança em profundidade, DK Metcalf, adeus! Touchdown Seattle Seahawks, aquele abraço, DK Metcalf! Seattle com o touchdown, um ponto extra vai virar o jogo! E era a tendência do duelo da partida, né? Tinha vários Ward contra o DK Metcalf, queimando a Blitz. O January Smith, porque vieram muitos jogadores, soltaram os cachorros em cima do January Smith, ele soltou a bola no tempo certo, já com um pocket caustofóbico para ele, solta a bola do DK Metcalf numa marcação do Ward, que perdeu na corrida, para ganhar do Metcalf na corrida.